olá pessoal do canal prosperidade digital é estou aqui nesse vídeo muito feliz está pra estar apresentando pra você o meu primeiro é book está em parceria com outro afiliado está chamado camelô digital é eu fiz esse book assim sinceramente para poder ajudar é algumas pessoas aí que eu estava vendo aí reclamando que não poder não estavam tendo condições aí de comprar cursos caros né e relataram aí no meu vídeo e ouvir também outros canais também eu tive essa idéia falei pouco é que eu não crio algum produto aí algum é book pra poder ajudar esse pessoal a já começar tá porque um curso de qualidade está de 300 reais é pra cima né e esse é um ebook que vai realmente é acrescentar valor a você aí tá eu fui mais além aí do diferentemente de de outros e books é que eu vi aí no mercado tá então eu fiz três é vídeos bônus tá uma vídeo aula uma vídeo aula é ensinando sobre o tráfico entendeu sobre o tráfico gratuito então eu falo sobre diversas formas de entrar com o gratuito é um aulão explicando todo 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 o da estratégia do e-book eu vou ficou muito bacana mesmo tá muito bonito tá é eu escrevi com josimar né que é também o outro afiliado aí cara super bacana tá então vou explicar aqui eu falo sobre os princípios básicos e que é marketing digital tá aqui eu enfim é é o que é necessário você saber tem muita gente que começa e fica perdido não sabe não sabe o que é alguns conceitos que a marca digital que o programa de afiliado então aqui eu explico tudo pra você e é um e-book que não é um blá 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 entendeu eu já comprei outros ebooks aí tá de valores bem caros aí e é praticamente um motivacional da é só uma forma de risca pra pessoa é comprar o curso do determinado guru e aqui não aqui eu vou bem bem direto ao ponto tá eu falo pra pra você aqui é tudo que eu sei tá tudo que eu aprendi o josimar também tá eu fiz três capítulos e fez três tava então aqui princípios básicos depois iniciando o seu negócio é falo sobre melhores nichos para se promover produtos sobre hotmart e mailmart é e mailmart tá eu dou aqui exemplos aqui de como é que você envia o seu primeiro e-mail entendeu é o 4 que o josimar escreveu fala sobre promover com a tênis fala sobre o promover produtos com drogas e onde tem é que está muito bonito mesmo tá eu fiz uma carta de venda bem longa tá se você quiser ela visita vou deixar o link abaixo tá ó aqui ó bem longa mesmo tá tudo aqui explicado tá então visite clica e no link aí tá com certeza que vai te ajudar tá é na videoaula eu ensinei praticamente eu acho que até falei demais inclusive na aula de tráfego grátis eu acabei ensinando sobre tráfego pago que é uma coisa que eu comecei aí a a investir devido eu ter é começado a seguir gurus é gringo de lá o pessoal o americano ele não gosta muito de perder tempo entendeu então eles trabalham muito com tráfego o tráfego pago entendeu aqui no brasil infelizmente devido essa ilusão aí de ganhar dinheiro fácil dinheiro grátis pessoas já acho que é não vão ter que investir nada tá e então eu falei lá odeia e algumas dicas de uma dica lá de onde mídia até é pagas também no final do é bom que o josimar brigou comigo pro cara não era pra você ter revelado tal mas aí enfim eu eu fiz entendeu realmente foi pra pra te ajudar aí a você começar com o pé direito mesmo tá então tá muito longo pessoal tem quase 200 páginas tá não vi até hoje nenhum é book aí dos que eu comprei aí só é motivacional no mínimo as 60 sem sem página por aí então tá muito grande o esse esse é book aqui bem completo tá eu falo aqui sobre o facebook inclusive de um segredinho aí que eu descobri tá já o que eu fiquei muito chateado que na época eu comprei um curso caro caríssimo sobre facebook de um galo de um guru famoso aí tá e ele simplesmente abandonou todo mundo quando começou ao facebook a deletar conta de geral entendeu então aí eu comecei a pesquisar eu pensei pô é porque que ele e outros gurus é divulga no facebook e não tem a conta deletada os alunos têm entendeu aí eu descobri o porquê é que eu falo né que é o é o croque link né que você mascarar o link aqui eu falo sobre isso tá indico tudo bem aí que é secreto quase ninguém fala aí e eles usam né os gurus usam aí tá então tá muito fantástica muito bacana tá então se você quiser saber mais a respeito eu tenho a certeza que você está iniciando é para iniciando você que não sabe nada é possivelmente mais para frente eu tô conversando com josimar é eu possa vir a fazer um curso tá desse é book aí dá um preço preço popular que dê para todo mundo é comprar que eu sou um cara humilde também tá e já passei muitas coisas aí já fui enganado entendeu então a minha intenção foi realmente ajudar então esse esse é book tá bem completa só tá é são 200 páginas muita informação então clique aí abaixo clique aqui no botão tá aparecendo aí vai lá na página de venda que tá tudo é explicado aí sobre o e-book ok é isso aí obrigado por assistir fui aqui ó bom ó 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